Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui é para lembrar para vocês que hoje temos os prêmios de drops lá na live do Baiano assistindo o Cebolão ao vivo. Como concorrer a esses prêmios? Para concorrer aos prêmios de drops de skins e baús, basta assistir a live do Baiano em twitch.tv barra baiano com a sua conta da Twitch logada, transmitir o Cebolão hoje às 1h da tarde até o final do campeonato que vai ser ainda hoje. O drop é garantido? Não, é na sorte. Quanto tempo eu preciso assistir? O ideal é assistir tudo. Quanto mais tempo você assistir, mais chances você tem de ganhar. Como eu resgato o prêmio caso eu ganhe? O moderador do Baiano vai te mandar mensagem por sussurro da Twitch avisando que você ganhou o drop e te enviando um código para resgate da skin no caso. Resgate, resgatar era para resgate da skin e do baú, isso aqui é um erro meu, beleza? Como eu resgato o código? Quando você entrar com a sua conta no cliente do LoL, clique em loja, depois em conta e depois em resgatar códigos, você coloca o seu código e aí você faz o resgate do seu drop. Então hoje às 1h da tarde temos a conclusão do campeonato lá do Cebolão e aí vocês podem assistir a live do Baiano e concorrer a drops de skins e baús no LoLzinho. Assistam lá, concorram aos prêmios e se alguém conseguir ganhar, deixa um comentário para eu ficar sabendo. Se vocês gostaram do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!